Música Cerca de 10 mil moradores estão sem água nesta quinta-feira em Roseiro. O problema começou de manhã quando um apagão atingiu o sistema responsável pelo abastecimento. A previsão é que a distribuição volte ao normal a partir das duas da tarde. A Arapi também está sem água hoje. Segundo a Sabesp, o corte foi necessário para serviços de reparo na rede que apresentou vazamentos. A distribuição deve ser normalizada de forma gradual a partir das três da tarde. Serviços de emergência podem ser notificados no telefone que está em seu vídeo 0800 0550 195. As armas apreendidas em processos judiciais serão retirados dos fóruns do Estado. A determinação faz parte de um acordo entre o governo de São Paulo e o Tribunal de Justiça para evitar roubos como ocorrido em São José dos Campos. O crime aconteceu em junho. Três homens encapuzados invadiram o prédio e levaram mais de 200 armas, incluindo pistolas e metralhadoras. Os bandidos ainda fugiram em um carro oficial. Com o fim do depósito nos fóruns, as armas serão armazenadas pela polícia militar. O comando-geral ainda analisa quais batalhões têm infraestrutura para receber os armamentos. Até o próximo sábado, São Luís do Paraitinga celebra a Semana Oswaldo Cruz. Trata-se de uma homenagem ao médico e cientista nascido na cidade em 5 de agosto de 1872 e que revolucionou a saúde pública no Brasil. Para comemorar a data, uma amostra itinerante de ciências é a principal atração do evento. Até parece brincadeira, mas o giroscópio desenvolvido pela NASA serve como referência de direção e é utilizado no treinamento dos astronautas. Ao lado, a bicicleta transforma a energia física em eletricidade. O esforço aciona este aparelho responsável pela conversão. Mas sem esforço nenhum também é possível gerar energia. Basta apenas encostar as mãos no cobre e no alumínio. Isso aqui prova o que exatamente? Que o nosso corpo é capaz de conduzir eletricidade. Serve como um alerta mesmo para tomar cuidado. Para tomar choque, né? Exatamente. Agora responda. O que é maior? O corpo do chapéu ou a aba? A ilusão de ótica engana o cérebro, mas a régua prova que as duas partes têm o mesmo tamanho. E no microscópio? As crianças veem bem de perto o que aprendem nos livros. O que você viu ali? Eu vi um beijão. O que você achou dele? Achei ele muito grande. Assim é o projeto Ciência Móvel da Fundação Oswaldo Cruz, que veio a São Luís do Paraitinga para celebrar os 139 anos do nascimento do filho mais ilustre da cidade. A maior contribuição do Oswaldo Cruz foi formar uma geração de cientistas no Brasil no início do século XX e implantar a Fundação Oswaldo Cruz e toda uma proposta sanitária no Brasil. Oswaldo Cruz foi um médico sanitarista revolucionário e que teve fama internacional. No início do século passado, ele implantou no Rio de Janeiro a primeira campanha de vacinação obrigatória contra a varíola. Por isso, na semana dedicada a ele, atividades voltadas à saúde pública também estão na programação. Nós vamos ter palestras e oficinas de reaproveitamento de alimentos, sempre com foco na alimentação saudável e na nutrição. As crianças também são conscientizadas. Neste filme, elas aprendem que o lixo no meio ambiente é prejudicial à saúde. Ele precisa ficar internado. Infelizmente, isso acontece sempre por aqui. A sujeira no bairro causa muitas doenças. Assim, de uma forma bem divertida, São Luís do Paraitinga relembra Oswaldo Cruz, que além de médico, também foi o primeiro a estudar as doenças tropicais. Nós temos por obrigação fazer uma boa saúde pública. Afinal, nós somos o conterrâneo do médico-sanitarista mundialmente conhecido. Verdade, vale a pena conferir. E você pode rever esta e outras reportagens no site da TV Band Vale na internet, onde você também pode participar com críticas e sugestões. Participe também pelo canal de Voz Ligue Band. O telefone 9711 1313 está aí no seu vídeo. Fique agora na companhia de Tony Blade no Vale Urgente. E a gente se encontra já já no programa Falando Nisso, onde eu destaco algumas das reportagens que serão destaque no Band Cidade, 2ª edição. Até já. Confira agora os principais fatos da região no Vale Urgente, com Tony Blade. Fique bem informado na tela da Band. E aí Obrigado.